Na aula de agora, eu vou começar com vocês sobre a questão de equipamento mais focado no fritador. Por que eu vou falar mais do fritador nessa aula? Porque o fritador, ele é literalmente o coração da sua empresa. É ele quem bombeia todo o sangue para o corpo da sua empresa, é ele quem produz de fato os seus produtos, que gera a sua monetização, e uma empresa que não gera monetização, ou seja, que não vende, é uma empresa que está já com a garantia, com a vida útil dela no mercado, já com a validade estipulada. E não é o que a gente precisa, nós precisamos montar um negócio no qual ele tem a capacidade de crescimento. Então, quando eu falo do coração, ele vai ser a parte principal. A outra parte que está acima do coração, que é o cérebro, é você que é o cérebro do seu entendimento. Então, cada um tem a sua função aqui dentro, dentro do seu negócio. E a função do seu fritador hoje é te dar liberdade para que você desenvolva um negócio com mais capacidade de produção, para que você aumente sua monetização, para que você tenha produtos com qualidade, porque ele consegue ter uma fabricação confortável, e essa fabricação confortável do produto ocasiona que você tenha produtos que podem ser vendidos, não é nem que podem, é que devem ser vendidos a um preço mais justificado, ou seja, um preço mais justo naquele que você está colocando no mercado, tá bom? Então, primeira fase desse momento é entender. O fritador é o coração da surpresa. Agora eu vou te falar do cortador. Como são duas peças principais e importantes, o cortador, gente, entendam de uma forma extremamente simples, o cortador é o mais simples de todos os equipamentos que você precisa ter. Ele só precisa focar numa qualidade que ele estabilize o tempo de uso, ou seja, quem investiu num cortador hoje, por exemplo, mais barato, não tem nenhum problema. Se você quer investir num equipamento mais caro, também não tem problema. Desde que equipamentos são mais caros, tenham a capacidade de produzir também outros produtos, não só um produto individualmente. Por quê? Porque isso aumenta a sua engenharia de cardápio, isso facilita que o seu cardápio tenha um pouco mais de expansão e você trabalhe com menos equipamento, produzindo mais coisas, tá bom? Agora, Rafael, qual equipamento de corte de batata espiral eu devo adquirir? Qualquer um que você quiser no mercado. Agora, tem coisas que não podem no mercado hoje, por conta das normas da Anvisa, né? Acho que é a Anvisa mesmo. E a ABNT, o que que acontece? O cortador, ele não pode ser pintado, tá? Ele pode ser de pintura esmaltada, com esmalte laminado, aí ele pode ser pintado. Mas normalmente ninguém vai gastar pintura de esmalte com cortador. Não existe isso no mercado. Então, o que você não pode ter no cortador, é simplesmente um equipamento que tenha pintura, nenhum tipo de pintura de preferência. Então, aconselho que você busque um equipamento que tenha um formato, características de textura do NOX, isso vai te facilitar ficar no mercado. Rafael, posso trabalhar com plástico? Pode trabalhar com plástico, não tem nenhum problema, tá bom? Então, isso tá muito fácil. Questão de custo é você que vai decidir qual é o custo mais agradável para você, desde que esse equipamento te dê estrutura para você aguentar a demanda de produção que você tem com o seu negócio, tá bom? Então, eu digo que o cortador, ele é normalmente o pulmão dessa empresa. Ele é um pulmãozinho ali que vai fazer o seu trabalho de forma simples. Mas ele precisa, ele tem total dependência do seu fritador, que é o que nós vamos falar agora. Então, olha só, o fritador, você vai encontrar algumas variedades de formato desse tipo de fritador no mercado. A primeira dessas é o fritador de formato quadrado, o segundo, redondo, e o terceiro é o formato de cilindro, tá? O formato de cilindro. Qual desses que é o melhor? Todos vão funcionar para o seu entendimento. Agora, as características técnicas de cada equipamento vai interferir no seu produto, vai interferir no resultado final do produto que você quer produzir, tá? Então, assim, o que você tem que pensar na hora de fazer a aquisição de um fritador são três coisas. Primeiro, o formato que ele tem, se é um formato que tem facilidade de você utilizar em outros conceitos estruturais, sem perder, sem ter que estar trocando esse equipamento com muita frequência, ou que esse equipamento tenha capacidade de se estruturar, ou seja, de aumentar a tecnologia que ele tem, ou de trocar a tecnologia. Que tecnologia que eu estou falando? É, dele ser um queimador, ser um fritador a gás e elétrico, por exemplo, tudo no mesmo equipamento. Ou se eu tenho um fritador elétrico, pode ser transformado a gás, se o a gás transforma em elétrico, esse é o melhor pensamento que você deve ter, pensando de acordo com o conceito, quer dizer, com o formato desse equipamento, tá bom? Segunda coisa, é se esse fritador, ele tem um, quando o a gás, ele tem um queimador de alta pressão, de alta pressão, simples desse jeito. O queimador, existem N formatos de queimadores de alta pressão no mercado. Só que assim, eu quero que vocês me lembrem, não dá pra passar por aqui agora, essa imagem, mas eu vou encaminhar pra vocês uma imagem na qual eu mostro, qual é o queimador ideal que deve ter, é obrigatório você ter o seu fritador, pra que você estabilize a temperatura, tá? Que já é o terceiro ponto, ou seja, formato, o queimador de alta pressão, e por último, ele precisa estabilizar a temperatura, tá? Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma outra coisa aqui desse fritador. Tá, então é só, que ele estabilize a temperatura. Então, estabilidade de temperatura, formato que ele tem, e queimador de alta pressão, tá tudo resolvido. É esse o tipo de equipamento que vai te facilitar entrar no mercado e ter produtos com mais qualidade. Por quê? O queimador de alta pressão, ele vai facilitar pra que você aumente a temperatura ou abaixe a temperatura do seu fritador de forma mais rápida. Isso faz com que você consiga, naturalmente, de forma rápida, economizar no seu... Opa, peraí, galera, a Michelle tá pedindo autorização pra ele. Tá aqui. Deixa eu só liberar aqui. Opa. Tá. Beleza, liberado. Então, o pessoal vai chegando aqui. Deixa eu só parar aqui pra todo mundo conseguir participar. Importante demais. Gente, vocês vão anotando as perguntas. Eu sei que vão surgir algumas dúvidas. E no meio dessas dúvidas, eu vou parar daqui a pouco. Nós vamos poder responder a pergunta de todos vocês. Ninguém vai ficar... A gente vai sair daqui com as perguntas de todo mundo respondido, tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, o que acontece? Eu tava falando do queimador de alta pressão. Então, quando você tem um queimador... Opa. Travou minha live. O que aconteceu? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Mandei uma mensagem aqui no direct aqui pra todo mundo. Opa, beleza. Obrigado, tá? Então, é o seguinte. O queimador de alta pressão, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que aumente a temperatura do seu... Da sua gordura de forma mais rápido. Isso, mesmo que ele queime mais combustível, ele retarda... Quer dizer, ele acelera o processo de fritura. Ou seja, se você fosse passar 15 minutos fritando uma quantidade, assim, lá, fazendo uma fritada de batatas, você vai fazer isso em 10 minutos. Isso já economiza 5 minutos. Só que aí, às vezes, as pessoas pensam, poxa, mas eu vou economizar 5 minutos. Você diz, cara, 5 minutos não é nada no gás. Não é 5 minutos não é nada no gás em uma fritada. Quantas fritadas você consegue fazer por dia ou por hora com o equipamento de tecnologia correta? Às vezes você consegue, por hora, fazer até 20 fritadas, o que é muito rápido esse processo. Só que, no momento que você economiza isso, em uma hora que você faria 10 fritadas, você já começa a fazer uma quantidade muito maior, bom? Então, é importantíssimo que o seu queimador tenha uma alta pressão pra que você não perca combustível e pra que a sua gordura passe menos tempo possível sendo queimada. Isso, consequentemente, vai reduzir o seu consumo de gordura, ou seja, matéria-prima que você usa e que não tem mais reutilização para o foco do negócio e você acaba perdendo. Então, no pensamento de montagem de uma batataria, a primeira coisa que a gente precisa pensar na hora de adquirir equipamentos é como eliminar processos desnecessários. Eliminar processos que vão ter um consumo maior de matéria-prima, bom? Então, essa é a primeira fase que a gente pensa na questão do queimador. Então, o queimador ali, ele tem todas essas características, ele tem todas essas funções também pra facilitar o seu negócio, bom? A terceira e última coisa é a questão da temperatura que o seu fritador precisa ter. Ele precisa ter uma temperatura estabilizada. Se o formato do seu fritador, ele for redondo, ele vai retardar mais a estabilização de temperatura, ou seja, ele demora mais pra fazer a estabilização, por quê? O queimador, quando ele libera as chamas do juvenil dele, ela sai em formato giratório no sentido anti-horário. Isso faz com que aqueles escapamentos, aqueles buraquinhos que tem na lateral saiam de forma muito rápida, ou seja, então tem muita queima de combustível, tá bom? Quando ele é redondo também, por ele sair e ficar girando a temperatura de calor ali embaixo, ele tem que ser aberto por baixo, que automaticamente faz com que você perca mais combustível, ou seja, que você perca mais gás, tá? Daqui a pouco nós vamos tratar da questão do equipamento elétrico também, tá bom? Então, assim, você precisa focar por questão de custos também, de tecnologia, de facilidade que você tá usando, pra só falar das duas coisas aí. Então, se você tem um fritador redondo, ele vai ter essas características aí que precisa. Você não pode tampar embaixo e também não pode tampar nas laterais, por quê? Se ele chegar a uma temperatura mais alta do que o normal e ele tiver um... Qualquer liberação de gás acima do que ele tá capaz de liberar, acidentalmente ou intencionalmente, porque abre demais ali o registro, ele automaticamente pode estudar isso aí, virar uma bagunça danada, tá bom? Porque, assim, quando a gente vai trabalhar com batata e adquire equipamentos, por exemplo, equipamentos fritador formado pasteleiro. O de pasteleiro, que é aquela fritadeira pasteleira, ela é pra fritar pastel, tanto que ela não ativa em temperatura muito alta, porque o pastel não precisa. O pastel, a partir de 60, de 80 graus, ele já tá fritando, é todo normal. O pastel não precisa, até uma gordura de 50 graus, 50 não, de 50... 60 graus. De 60 graus, ela já começa a fritar o pastel, então não precisa. Por isso que você tem que ter um equipamento que estabiliza a temperatura. A batata, ela precisa ficar frita por fora e ter a maciez por dentro, em alguns casos. No caso da espiral, tem que ficar totalmente sequinha e crocante. E sem a estabilização da temperatura, quando você tira a espiral de dentro da gordura, ele vai ficar totalmente encharcado. Então, no momento que você vai retirar o seu espiral da imersão, ele precisa sair sequinho por conta da temperatura. Se a temperatura estiver muito abaixo, a sua batata vai, em vez de fritar, ela vai cozinhar ali dentro. Então, uma estabilização de temperatura resolve todo esse problema. E qual que é o formato que mais facilita a estabilização de temperatura? É o formato quadrado, tá bom? Como o chuveirinho, que é o queimador, libera em sentido circular a sua combustão e a liberação de temperatura, ele vai girar e batendo nas paredes que são quadradas, ele vai bater e vai estabilizar. Ou seja, quando ele bate e para, aquela temperatura fica no ponto que ele bateu e segura ali até virar tipo uma bolsa de ar ali, estabilizando no mesmo lugar. Então, se tiver vazamento de temperatura, não há problema nenhum. É essa a maior diferença que você pode observar, que todos os fritadores, normalmente, os dois fritadores quadrados, normalmente, são fechados por baixo e não tem problema nenhum. E já os retornos, eles não podem ser fechados por baixo por conta da circulação de ar. Então, isso tem características de segurança para você e também facilita que você tenha um trabalho mais econômico e você reduz muito o seu custo de produção, de perda de matéria-prima muito grande. E quando a temperatura não estabiliza, olha o que vai acontecer. Se a temperatura estabilizar, você vai gastar mais combustível, tanto para a eletricidade quanto o gás, para manter aquela temperatura sempre estada. Segundo, o gás que você gastou mais automaticamente, você vai ter um produto que não vai sair no ponto certo. Você tem que estar o tempo todo em cima dele, de vendo tudo o que está acontecendo, para que você não perca o produto que está lá dentro. Ou seja, a sua batata saiu do ponto certo na hora certinha. Então, você tem que tomar um cuidado. Isso aí é responsabilidade do formato, que também interfere, e o queimador. E terceira coisa, é que a gordura, se ela passar muito tempo sendo queimada, quanto mais tempo ela passa ali, mais rápido ela vai deixar de ser utilizada. Então, você vai perder matéria-prima, perder produto, perder combustível, e ainda a parte mais importante, ela vai perder tempo. Que é a parte mais complicada, é quando você começa a perder tempo. Tempo, não tem nada que, pelo menos aqui na minha vida, nos meus negócios, não tem nada que vale mais dinheiro do que o nosso tempo aqui. Então, é importante que você entenda essas características para facilitar. Essas são as informações dirigidas a um fritador a gás. Agora, nós vamos falar de um fritador quadrado, que é um fritador elétrico. Então, o fritador elétrico, ele tem as mesmas características, mas só focalizada no formato. Agora, o que vai acontecer quando você trabalha com o fritador elétrico? O que você vai ter que pensar é na capacidade que ele tem de montagem do... Caiu, gente? O que foi? Peraí. E aí, galera, estão me ouvindo aí direitinho? Me avisa aqui, é importante. Cadê? Ah, tá. Opa, voltou Opa, que bom, que ótimo Então vamos lá Vamos lá Pessoal Então olha só A questão do fritador elétrico Ele é mais fácil de você ter utilização com ele Ele só tem algumas limitações da condição de depender de eletricidade E dependendo do tipo de fritador que você tem Não é qualquer lugar que você consegue ter uma temperatura exata Então assim Na hora de verificar qual fritador Se for comprar na internet, por exemplo Tenha uma consciência de comprar sempre Em toda e qualquer hipótese Um fritador que tenha a voltagem Que ele seja bifold, ou seja, 110 e 220 Sempre desse formato Por quê? Se você migrar de um lugar para outro Está muito mais fácil E também tem redes Que não suportam O pedido de energia que o fritador tem Então se ele tiver uma capacidade de 110 Ele vai trazer uma força menor Ou ele pode estabilizar Se a temperatura estiver Quer dizer, se a rede for mais forte do que o normal Ele vai estabilizar Porque ele suporta até 220 Não tem nenhum problema Se você não queira Então Quando você for adquirir um equipamento Quando elétrico É importante que ele seja bifold Por quê? Ele tem que ser bifold Porque se a rede liberar mais energia Do que ele está pedindo Ou porque a rede entende Que está puxando muita energia Num ponto só E ele for de 110 Ele não queima E se for 220 Ele ainda consegue estabilizar Essa demanda de energia Que está entre dentro Que ele está recebendo ali Sem queimar Então a maioria do esquema Das resistências de fritadores Queimam por conta disso Porque ela só tem uma capacidade De voltagem Só é 110 Ou se é só 220 Então assim Se ele for 110 Ele vai te liberar A mesma temperatura Que você precisaria no 220 Por exemplo Aqui em Brasília Já tiveram eventos Que eu fiz uma festa E o fritador era só 220 Só que aí a rede Era muito fraca E o que aconteceu? Não fritava Não tinha o que fazer não Eu tive que abandonar o evento Foi um pouco chato Até devolver o dinheiro Para essa cliente E Porque a temperatura Não estabilizava De jeito nenhum Porque o equipamento Só tinha voltagem a 210 Em outra ocasião Eu já estava Eu fui para a mesma festa Não é nem na mesma festa Fui na outra festa Mas no mesmo No lugar de evento É um salão de evento É Como é que fica? Depois eu falo E lá a rede Não estabilizava Esse novo Essa nova resistência Que eu tinha na brincadeira Ela já era Vivoge E ele estabilizou Na demanda de 110 Que ele tem Duas luzinhas No que mostra Que está 220 E ele está 110 E quando ele ficou De 110 Recebendo uma carga De energia menor Ele estabilizou ali E funcionou Tranquilamente Não teve problema Então Um equipamento Que tem essa facilidade Vai resolver muito Vai acelerar muito O seu processo Para que você não fique Na mão Tá? Como a A temperatura Dessa Desse quitador Ela aquece Internamente Por conta da resistência O formato Não vai te atrapalhar Em nada Em questão de ter O equipamento Elétrico Não vai te atrapalhar Se você escolher Cilindro Redondo Ou quadrado Não vai Interferir Tá bom? Não interfere Em nada Então basta você trabalhar Agora O que é mais legal? Em qualquer Fritador Que seja Elétrico É bom Que você tenha Uma grade Uma grade Para ficar Em cima Dessa Dessa resistência Ou seja Resistência Está aqui embaixo Então que você tenha Uma grade Que possa ficar Em cima Dessa resistência Para proteger Por quê? Quando você Trabalhar Com esses equipamentos Os formatos De produtos Eles podem ter Um acesso ali Ou você vai estar Utilizando também Um pegador Você vai ter um pegador Para tirar esse produto E cara Olha Eu nunca fiz A doindeira De meter Aquele pegador Encostado Naquilo ali Porque ele estava Dando uma energia Absurda Absurda Então assim Para evitar Eu não sei O que eu vou falar agora É um achismo Eu acho Que se eu encostar Aquele pegador Da batata Na resistência Eu posso tomar um choque Então eu sempre tomei Muito cuidado Eu nunca experimentei isso E nem nunca encontrei Ninguém Para me dar Uma explicação Se isso poderia De fato Acontecer Como eu não achei Ninguém Eu não fui voluntário A testar Essa situação Não Então assim É importante Que ele tenha Uma tela De proteção Da resistência Questão do formato Qualquer um É funcional Porque ele estabiliza Quer dizer Que ele aquece A gordura De forma Interna E outra coisa O O O fritador elétrico Ele perde a temperatura Muito rápido Muito Extremamente rápido Só que Ele também Aquece A gordura De forma Muito rápida Mesmo tempo Que ele leva Para aquecer É a metade Do tempo Que ele leva Para poder Reduzir Então dá para você Trabalhar De forma Muito tranquila Facilita muito O processo Eu hoje Todos os meus Equipamentos São equipamentos Elétricos Todos São equipamentos Elétricos Quando eu vou Trabalhar Em vez São elétricos Que eu não Costumo utilizar Mais o a gás Só que Todos os equipamentos Que eu tenho Eles são Equipamentos Flex Ou seja Que tem a capacidade De trabalhar Tanto com O formato Elétrico Quanto no formato A gás Então é uma tecnologia Flex Hoje a minha empresa Fabrica esses equipamentos Unicamente nessas duas Tecnologias Independente Se hoje Você entra na loja Do batateiro E adquirir Um equipamento A gás Ele já vai ter Todas as características Para que você possa Adaptar Um elétrico Resistência elétrica Se você comprou Ele só É elétrico Ele tem Todas as características Para você adquirir Só as peças De montagem A gás E vai funcionar Tá bom Então assim Hoje se você for Observar no mercado Qual é a tecnologia Mais interessante E inteligente Para quem Está montando Um negócio Como esse É você adquirir Uma tecnologia Flex Que você pode Trabalhar Com o mesmo Equipamento Tanto na tecnologia De gás Ou seja Com o tipo de gás Carregar o botijão Ou como Pode trabalhar Com ele elétrico No mesmo formato Sem interferir Em nada Tá bom E isso Levando em consideração Que o formato De cada Equipamento Vai interferir Em algumas coisas Quando a gente fala Do elétrico Tá Ele não interfere Em questão De temperatura Tanto para baixar Quanto para diminuir O fritador elétrico Não interfere Em nada A resistência Ela esfria Muito rápido Ali dentro E baixa a temperatura Muito rápido E o E para subir Sobe mais rápido Que o a gás Tá Então o fritador elétrico Ele tem mais facilidade Na sua tecnologia De trabalho Tá bom Então se você Tomar cuidado Com essas questões De acidente A gente mesmo E também Pensar agora No formato Por que? Quando você tem O formato De um fritador Elétrico A gás Ele vai também Facilitar Que você trabalhe Com outros produtos Então o que que acontece? Quando você tem O fritador a gás Em formato quadrado E você vai trabalhar Com outros produtos Que não sejam Só as batatas Esses grais É importante Que essa resistência Que fica ali dentro Essa resistência Ela possa ser dividida Então o que que eu faço Nos fritadores Que eu tenho hoje? Ou eu tenho Uma resistência De média potência E eu coloco Duas resistências No mesmo fritador Ou eu utilizo Uma resistência Pequena Que aquece Toda a curva De uma única vez Só que É bom Então não cuidado Com isso É bom se entender Nesse formato É o seguinte Se você comprar Um fritador Que ele tem Uma única resistência Interna Ele vai aquecer De todo aquele formato E você não tem como Dividir os seus produtos Por exemplo Eu vou colocar Batata palida Também No meu projeto O que que vai acontecer? Se ele for Ter isso Você tem como Trabalhar com os dois Produtos Na mesma curva Então isso gera Uma certa Dificuldade Isso te bloqueia Desenvolver A sua engenharia De cartário E ter O projeto Trabalhando com mais Facilidade ali Então vale Muito se pensar Nessa questão O que que vai ser feito Como vai ser feito Para que você não Perca Tempo nessa produtividade E não te limite A sua questão De produto Por conta do formato Do seu equipamento Bom Então olha só Nós vamos dividir Isso aqui por fases E eu vou liberar Para vocês agora As perguntas Que surgiram Em cima Dessas explicações Então assim Galera Vocês vão utilizar A questão Se diz Duas formas De vocês mandarem A pergunta E nós vamos tomar Essa decisão Aqui juntos A primeira É mandar Para os comentários Você vai digitar Nós vamos responder Aqui agora Ou você vai mandar Através do WhatsApp Aqui você vai pegar E postar Sua pergunta Lá dentro do grupo No áudio Dentro do grupo Lá do WhatsApp E o que que acontece Eu vou responder aqui Só que lá Você vai ter que postar Essa pergunta Por áudio Lá vai ser áudio Que aí você passa O máximo de informações Possível A gente consegue entender Quando o tom Até da sua voz Tente interpretar De uma forma melhor Eu normalmente Todos os alunos Eu já faço Esse processo Mas como é a primeira Live de vocês Eu vou deixar Vocês tomarem a decisão Então tá Eu quero que vocês Mandem aqui nos comentários Aqui dentro Do Facebook Agora O que que vocês Vamos trabalhar Aqui nos comentários Por escrito Ou nós vamos Para dentro Do WhatsApp Também Onde você vai mandar As suas perguntas Por áudio Tá bom Então vamos lá Manda aí galera Já para facilitar Aqui O Eric já fez Uma pergunta aqui Quando vocês tomam Essa decisão Respondam aqui O mais rápido Para a gente perder Muito tempo Aqui na live O Eric disse o seguinte Qual o tamanho Da cuba ideal Já vi De 5 litros 10 e 20 litros Tá O tamanho Da cuba ideal Eric Ela vai de acordo Com A sua intenção De produção E o formato Que você quer Desenvolver Sua engenharia De cardápio O que que acontece Não tem Um tamanho ideal Não tem um tamanho ideal Ele tem um tamanho Que comporta O produto Que você precisa E quer trabalhar Quando a gente trata Aqui especificamente Do caso Das batatas espirais É importante Se ele for quadrado Ele caiba Um espeto De tamanho mínimo 30 Mínimo 30 centímetros E no máximo 50 Bater os 50 Já tá bom Eu trabalho Com alguns espetos De 60 centímetros Mas gente Dá muito trabalho Dá muito trabalho E no final das contas Não vale tanto a pena Assim Eu tenho mais trabalho Na produção deles Então Quanto eu poderia Produzir Quatro espirais Que eu Faria três vezes O valor Eu fico Com uma espiral de 60 Então É uma coisa Muito exclusiva Hoje eu não tenho mais O trabalho De rua Eu não faço mais Hoje eu só trabalho Na montagem De workshops Tá Eu monto um workshop Pra uma empresa Pra um evento Especível Só workshops Empresariais Eu não trabalho mais Com festas de aniversário Eu não participo mais Assim Hoje só para eventos Empresariais Na qual eu apresento Também Esse formato de negócios A minha intenção Hoje é ensinar As pessoas A montarem O próprio negócio Não é mais A montagem Das batatarias Por quê? Hoje eu já tenho Um know-how De experiência E o que que acontece? Todas as franquias Todas nós Três franquias Que eu já montei Dentro do Brasil Hoje Eu tenho algumas franquias Hoje fora do Brasil Tá Dentro dos Estados Unidos E outro em Portugal E aqui dentro do Brasil As franquias Que a gente tem Desenvolvidas Eu tenho um acompanhamento direto Então assim Não me falta oportunidade De experiência De lidar Com isso Tá Então o que que acontece? Voltando aqui A pergunta Não tem Uma quantidade de litros Ideal É Que não tem Tá O que você precisa É de um equipamento Que ele comporte Que tá no mínimo De um espiral De 30 centímetros E No máximo aí O mínimo do máximo Né De 50 centímetros Assim você já vai ter Uma facilidade Pra que você possa Trabalhar Por quê que eu tô falando isso? Porque no momento Que a batata Estiver dentro Da cuba O que que vai acontecer? Essa batata Ela precisa Simplesmente Ela dentro da cuba Não dizer que seja aqui A cuba Que não dá pra desenhar Aqui hoje Ela aqui dentro Ela precisa Só ficar coberta Minha caneta Já sumiu de novo Gente Começou Caneta Tá Então A batata Ela tá aqui dentro Da cuba Ela só precisa Estar coberta Se cobriu aqui a batata Está tudo bem É só esse limite De gordura Então se você tem Um fritador De 20 litros Tá Que só comporta 5 batatinhas Ali dentro É por conta Do tamanho Do formato Do produto Que você tem O que que vai acontecer? Você vai precisar De uma quantidade De gordura Muito alta De forma totalmente Necessária Simplesmente Pra cobrir Se você enche A cuba Do fritador De gordura Colocou mais Do que o necessário Ou seja Eu posso supor Que essa daqui É a cuba Só isso aqui Seria necessário De gordura Só que se você Colocar o espiral Quer dizer Encher a sua cuba Até de cima E o seu espiral Ficar boiando aqui Você tá queimando A gordura sem necessidade Você não vai conseguir Estabilizar a sua temperatura Você vai queimar A matéria clima A toa Então não há necessidade De você ter Uma estrutura Muito grande Desde que Essa estrutura Ela tenha Facilidade De você Ter muitos Produtos Ali dentro Ou seja Como você Aprende também No curso A produção E atacado Ter uma cuba Que cabe A maior quantidade Possível De espirais Não de gordura Não nos importa A quantidade Diz Nos importa A quantidade De produtos De espirais Que a gente consegue Colocar ali dentro Tá Normalmente Um fritador Ideal Pra quem está Começando Ele só precisa De 3 litros Só que vai depender Agora Como eu acabei de falar Da questão De De quantos espirais Tem ali dentro O espiral Dentro da cuba Ele só precisa Estar coberto De gordura Cobriu Tá ótimo Ah quanto Cobriu Um dedo Não precisa nem dois Um dedinho De gordura Acima Do espiral Ali Já tá ótimo Porque daqui a pouco Você vai começar A tirar o espiral Ele sai com um pouquinho De gordura mesmo É muito natural Quando ele queima Sai junto com a água A gordura Então ele vai reduzindo E isso facilita Mais que você Não precise fazer Muita droga Então Eric Foque Na Na questão Da capacidade De produtos Dentro da cuba Não na quantidade De litros Isso pra gente É indiferente Pra esse produto Especificamente Tá bom Agora Rafael Vou ter esse tritador E eu quero utilizar O tritador Pra outros produtos Aí você vai pensar Em um formato Que estabilize Também Quer dizer Que estabilize Não Que facilite você Colocar outros equipamentos Outros produtos ali dentro Então você vai ter que Vai ter que pensar Amadurecer Qual vai ser o desenvolvimento Qual é a sequência A sequência Que você quer utilizar De produtos Dentro do seu equipamento Tá bom Próxima pergunta Do Rodrigo Cabral Qual o tamanho De cuba Por medida Para a venda No atacado E pensando No futuro Para o food Food o que Food cart Food truck Food bike Qual food Tá Então tem que Seja mais claro Aqui pra gente Ou pra facilitar Eu te responder Isso aí Tá Mas olha só Olha só Aqui o tamanho de cuba Qual o tamanho Da cuba Por medida Para vender E atacar O que que acontece Todos os equipamentos Que hoje Eu fabrico No ateliê Da batata Vendedora São equipamentos Para a produção Em atacado Independente De qual produto Que seja E quando eu cito A produção em atacado Não é que eu só fabrico Para ser embalado O formato De equipamento É pra que eu possa Ter uma produção Em grande escala Tá Atacado Em grande escala É quase que a mesma coisa Então O tamanho mínimo Que eu fabrico Os meus equipamentos E todos os outros Alunos da batata Empendedora Fazem a aquisição São de equipamentos De medidas mínimas De 30 por 50 Eu não fabrico Nenhum equipamento Menor que isso Tá Rafael Posso fazer menor? Posso fazer Só que é uma base De encomendas Específica E aí a gente faz No entanto De forma Genérica De você encontrar No mercado Hoje a melhor estrutura Que você vai ter Gente, vale 30 por 50 É 35 por 50 Desculpa 35 por 50 Essa é a medida Que você deve encontrar Até mesmo no mercado Tá Se for buscar Uma curva quadrada No mercado Que é o que eu indico Para vocês Quase que é obrigatório Tomar essa decisão Para esse produto É 35 por 50 Então o formato 35 por 50 É o que vai facilitar Tanto que você tenha Espirais Na diagonal Quanto na horizontal Não tem Nenhum problema Isso aumenta Sua capacidade De De produtos Que vão ser Fritos Na mesma hora Tá bom? Então Respondendo a sua pergunta Rodrigo 35 por 50 É um tamanho Ideal Para o que você está começando Se passar desse tamanho Você já vai para uma posição Industrializada Que já é uma mini fábrica Você já vai precisar Ter um coletor De dentro Da Cuba De forma maior Uma pessoa Sozinha Já não consegue Manipular Todos os espirais Ao mesmo tempo Agora Tem como fazer Isso automatizado Só que Já é um outro processo Que eu não vou nem Entrar nele aqui agora Porque já é um processo Industrial Já é mini fábrica Mesmo E os equipamentos São uma tecnologia Completamente diferente Do que a gente está Falando aqui agora Tá bom? Mas Para começar 35 por 50 Resolve Menor resolve Rafael? Resolve Perfeitamente Resolve sim Tá? Só que aí vai te limitar Na capacidade de produto Mas dá para começar Sem intenção De começar Não há nenhum problema Pergunta da Priscila Saldanha Vamos lá Tenho a mesma dúvida Dos meninos Aí as dimensões E quantidade De óleo e gordura Então Que bom Eu já respondi Essa pergunta Né Priscila A quantidade A quantidade mínima Três litros Tá? E que cubra a batata Cubrir a batatinha ali Tá resolvido Tá bom? Então assim Quando vai fritar Não frita nunca Nunca É perda de tempo De paciência É fritar É um único espiral De vez Então sempre Tenha Uma gordura Que te facilite A produção Em atacado Tá? A não ser que você Não tenha intenção Nenhuma de trabalhar Com a produção Em atacado Aí tudo bem Mas fora isso Sempre frite O cliente pedir um Cabe mais dez Na culpa Frite As onze Acabou Não tem problema nenhum Coloca nas suas embalagens Ou deixa ele pra pronta Pronto Quando o cliente chegar E fica tudo resolvido Tá bom? Então cobrir a batata Já tem A quantidade de gordura O suficiente E necessária E as dimensões Mínimas Que eu aconselho Pode ser menor? Pode Mas são Trinta e cinco Ou cinquenta Tá? Então vamos lá Próxima pergunta Se você por exemplo For pensar na ideia De foodbike Pensa aquela gordura Você utilizando Aquela gordura Dentro da curva E essa curva É rasia Vamos supor que a curva É só daqui pra cima Ela é rasa No momento que você movimenta Se põe um foodbike Se põe um foodkart Que é o carrinho Essa gordura Pode balançar E vira derramar Então Uma curva Mais funda De quinze centímetros Ela já resolve O problema Só que uma curva De quinze centímetros Ela vai ser Uma coisa Mais feia Tá? Aí a gente Já não luta mais Por questão estética Tá? Mas hoje Quinze centímetros É um tamanho Ideal Pra você trabalhar Todos os Tritadores Que eu fabrico Hoje Eles são De curva De quinze centímetros Por conta De segurança Também A quantidade Minima De quinze centímetros E o Personalizado É até treze centímetros Eu não faço Fora disso aí Por conta Das normas técnicas De segurança Da minha empresa Tá bom? Então assim É importante Eu não estou Tentando vender Nada pra vocês aqui Eu estou mostrando Pra vocês O que eu faço Durante todos Esses anos As experiências Que eu tive E eu entendi Uma facilidade De trabalho No mercado Tá bom, gente? Então assim Quando você vai comparar O que eu faço Hoje Que é tudo Personalizado Com o mercado Às vezes Você não vai encontrar Mas se você Tiver facilidade De confeccionar Esses equipamentos Aí Na sua região É inteligente Que você Siga essas normas Porque vão te dar Equipamentos Com mais segurança Pra você Trabalhar Então vamos lá Rodrigo Falta a sua pergunta Durabilidade do produto Para uso constante Qual que é o produto Que você está falando aqui O ideal seria Curva funda Ou curta O ideal Mesmo 15 centímetros De profundidade Eu não sei se essa Vai ser a curva funda Se ela vai ser Curta Eu não tenho certeza Dessa resposta aqui Mas 15 centímetros É o ideal Pra fritura Até pra facilidade Manuseio de dentro Se você precisar Trabalhar com produtos Mais profundos Depois Ou até no processo De fazer a batata ribbon Que é aquela Toda emboladinha Uma na outra Fica tudo muito mais fácil Também se você tem Uma profundidade Maior ali na sua curva Tá bom? Então o que esse sentido Seria legal Priscila perguntou Quanto tempo Em média O fritador a gás Demora pra fritar? Ó Priscila Eu vou te responder Quanto tempo O meu fritador Faz esse processo Tá? Então O meu fritador Hoje ele leva De quatro Estourados Cinco minutos Pra poder Estourar Já tá no limite Cinco minutos Pra fazer a fritura Do espiral Pronto E entregar Pro cliente Tá bom? Sem nenhum problema Agora Depende Depende muito Do seguinte Qual é Qual é a tecnologia E o formato De equipamentos Desse fritador Esse fritador Ele tem Um queimador De alta pressão Se tem Beleza Ele vai ficar Mais ou menos Dentro dessa média Se ele não tem Ele vai levar Mais tempo Eu tenho Uns fritadores Os primeiros Que eu comecei A fabricar Tem um Que leva Quinze minutos Pra fritar Entendeu? Porque o queimador Mesmo sendo de De alta pressão E aquele chuveirinho Que ele fica Em pézinho Assim Nossa Ele é Deus não nos acuda Pra fazer Um trabalho Mas foi desenvolvendo Né? E Então assim Depende Se o queimador Ele é de alta Alta pressão Vai acelerar o processo Se o Formato Da sua curva Estabiliza A temperatura Ou seja Vai desligar o fogo A temperatura Da gordura Vai demorar mais A reduzir Por que? Porque o calor Fica ali dentro Quando a gente Tá falando Na gás Tá? Aquela bolsa De ar quente Fica ali dentro Então Mesmo que a gordura Esteja esfriando De forma Bem devagar Abaixando a temperatura Ela ainda Está na temperatura Alta Se você colocar A batata E ligar a gordura Novamente O fogo novamente Ele vai Aquecer mais rápido Então assim Tem variações De acordo com a tecnologia De cada equipamento Agora O que eu faço hoje Ele leva de 4 a 5 minutos Estourado Por conta da sua capacidade De liberação De combustível E de calor Bom? Então é isso Gente Se eu estiver respondendo Uma coisa que ainda não ficou Claro pra vocês Repitam A pergunta Eu acho Com palavras Um pouco diferentes Que eu vou tentar Responder pra vocês Tudo de novo Sem nenhum problema Mas pra que vocês Entendam direitinho É tudo que vocês Querem saber E precisam Tá bom? O Rodrigo perguntou A elétrica Mostra a temperatura? Na verdade Ela mostra a temperatura Que ela Que você está colocando Né? Que você coloca Mas como assim? O que que acontece? A temperatura De um fritador elétrico Ela não é A temperatura Que vai ser a gordura A temperatura Ela está mostrando A temperatura De aquecimento Que ela está fazendo Na sua resistência A resistência Vai liberar Aquela quantidade De calor Ela vai liberar A temperatura Ou seja Se você coloca Tem uma resistência Muito baixa Por exemplo A quantidade de óleo Muito alta Ela está liberando Aqui 180 graus Por exemplo Só que você tem Aqui 10 litros De gordura Essa temperatura Não vai chegar A decima Ou vai chegar De forma muito demorada E pra perder A temperatura Quando você coloca Com o outro dedo É muito rápido Então Qual é o ponto Ideal Pra você entender Qual é A temperatura exata Da sua gordura Não importa muito A questão Da resistência Ela precisa ter capacidade Claro Mas Você tem que verificar É a temperatura Da sua gordura Então Ter um termômetro De imersão Termômetro de imersão Para gordura Tem termômetro de imersão Para líquidos Tem termômetro de imersão A laser Para gordura Para gordura Ele tem que estar Batendo ali Certinho Que você precisa Trabalhar Tá bom Então foque Em um equipamento Que tenha Um termômetro Interno Ele está na imersão Ali Você consegue definir Outra opção Que você tem Quanto ao termômetro É um termômetro A laser Que hoje É o que eu utilizo É um laser Eu não tenho aqui Você mira Um laser Tipo uma pistolinha Daquelas de choque E você Mira E joga ali Leva 3 segundos 5 segundos Ele já me mostra Que a temperatura É com a margem de erro Ali de 5 a 7% Tanto para mais Quanto para menos E eu consigo Trabalhar tranquilamente Então É mais barato Quando eu utilizo Esse laser Eu posso utilizar Em qualquer outro Equipamento Então eu considero Algo mais fácil Mais Versatilidade Que eu tenho De trabalhar Com o equipamento Então facilita mais Um termômetro A laser Para você trabalhar Então não se preocupe Com a questão Do fritador Você só precisa saber A temperatura De sua gordura Aquele termômetro Que você tem Quando você liga Aquela chavinha Que roda De um lado Para o outro Ela normalmente Ela engana a gente Ela não dá A temperatura tão exata Assim Então vai ter que ser Ou no olho Ou na sua experiência Ou por um termômetro Mesmo Vamos lá Ah, food truck Então Rodrigo Food truck Qual era a sua Outra pergunta Lá em cima Qual o tamanho De cubo por medida Para a venda No atacado E pensando no futuro Para um food truck Então 35 por 50 Eu já acredito Que é Um tamanho ideal Para qualquer trabalho Agora Se eu for trabalhar Assim Ah, vou trabalhar Com produção Em atacado Vai ser na minha casa Aí a gente tem Que começar a pensar Em produção Em tecnologia Totalmente diferente Tá O formato O tamanho E pensando Em uma forma Que você consiga Fazer esse trabalho Sozinho Que isso não te dificulte Que isso não crie E nenhuma Limitação No seu processo Por conta Do tamanho Do equipamento Tá Então Isso tem que ser Visto Cada caso É um caso No entanto 35 por 50 Rodrigão Já vai te resolver O problema De forma Super fácil Mesmo Você colocar No food truck Ele vai trabalhar Tranquilo Você colocar Num carrinho Vai trabalhar Você colocar Em uma bancada Para trabalhar Em loja Vai trabalhar Tranquilamente Tá bom? Então Diante das minhas Experiências Esse formato Vai ser Tranquilo No food truck